Olá, eu sou Renata Leal e hoje aqui no Zoom a gente vai ver esse notebook da Dell. É um modelo Spinal 14 que tem sido muito visto nas promoções de início de ano da marca. A configuração do notebook é boa para quem vai usá-lo no dia a dia, mas tem grandes exigências como o processamento de imagens muito pesadas ou jogos em alta complexidade gráfica. Começando por dentro, o processador é o Intel Core 2 Duo T6600 de 2,2 GHz. Ele tem 3 GB de RAM e 320 GB de HD SATA 2 com velocidade de 5400 RPM. A placa de vídeo é integrada Intel Graphics Media Accelerator 4500MHD. Ele vem com o Neo7 Home Basic de 64 bits. Por fora, de um lado estão a saída de fone e entrada de microfone, um drive de DVD-R e uma USB. Do outro lado ficam duas USB, uma porta de rede e uma saída VGA, além do alimentador de energia elétrica. A câmera de 1.3 megapixel e o microfone são integrados na parte de cima da tela, que tem resolução máxima de 1366 x 768 e 14 polegadas. Na parte de cima do teclado padrão ABNT2 ficam as teclas de F1 a F12, como estamos acostumados. Mas essas aqui têm os atalhos como padrão e as teclas de função são acessadas pela combinação com a tecla FN. Esse modelo tem Wi-Fi nos padrões B e G. Por R$10 a mais, seria possível trocá-lo por Wi-Fi no padrão N, que é melhor. Ele também tem Bluetooth 2.1. Aqui no Infolab, nos nossos testes, a bateria durou 82 minutos. Esse notebook Inspiron 14 pesa 2,275 kg. Ele pode ser encontrado no site da marca por cerca de R$2.300. Mas se você, assim como eu, não gostou muito dessa cor rosa aqui, a preta sai por R$70 a menos. E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso?